Salve, salve, Legião X! E aí, como é que vocês estão? Dando continuidade aqui aos nossos vídeos do X da atualidade. Estou aqui mais uma vez, em mais uma semana, estava com saudades de vocês. Já vou dizer que o tema de hoje é um tema quente, que a gente aqui no Brasil nem ouve falar, sabe por quê? Porque a gente está enfiado em tantos assuntos, para dizer o mínimo, que a gente até às vezes esquece de estar acontecendo à nossa volta. E hoje a gente vai falar sobre América Latina. Bom, meu nome é Gabriel Mendes e vem entender um pouco sobre a crise política no Peru. Bom, galera, dando início aqui a esse vídeo explicativo, para você também ter uma noção que o Brasil faz parte deste amplo continente chamado América, que às vezes nos esquecemos, pelo nosso gigantismo, né? Às vezes a galera perde um pouco a noção de que fazemos parte da América Latina, que somos latino-americanos aqui na América do Sul. É bom fazer essa contextualização geográfica. Peço aí licença a Zé Bonner e Thiago Feitosa para dar essa breve introdução. Aproveito e digo o seguinte, se você quiser entender melhor o vídeo de hoje, eu te indico aqui no cardzinho os vídeos que estão rolando aqui no Projeto X com o Zé Bonner sobre geopolítica Vera, no qual ele faz uma grande análise sobre os principais países da América Latina para você entender melhor as singularidades de cada um desses países. Bom, no caso específico aqui, a gente vai falar sobre o Peru. Quem já viu o vídeo do Zé sabe que o Peru, assim como o Brasil, passa por problemas políticos desde que explodiu. Sim, a Lava Jato. Você acha que a Lava Jato é um problema só nosso? Tá maluco? O Brasil é campeão em exportar problema, não é verdade? E o Zé Bonner muito bem apontou no seu vídeo sobre a América Latina e sobre o vídeo sobre o Peru, que a Lava Jato se expandiu para nove países aqui da América Latina. Um deles, o Peru. Bom, é importante mencionar que o atual presidente, o Martim Vizcarra, inclusive ele assumiu depois que o seu antecessor, o presidente, né, conhecido lá no Peru como PPK, o Pedro Pablo Kuzicki, ele renunciou, beleza? Lá em 2018. Então perceba que os desdobramentos da Lava Jato, a eclosão dos casos de corrupção envolvendo empreiteiras, mais especificamente ao Debrecht e vários países da América Latina, estão provocando e provocaram consequências nos mais diferentes países. Inclusive, chegando ali à renúncia, né, à saída do PPK. Assumiu o Martim Vizcarra, já nesse contexto bastante conturbado, e quando vocês analisam lá o caso específico da política peruana, ela é diferente da política brasileira, né? Às vezes a gente também acha que todas as democracias no mundo liberal, contemporâneo, ocidental, são iguais, mas não é assim. Pra ficar mais claro, lá no Peru nós não temos um sistema bicameral como temos no Brasil. Nós temos um sistema unicameral. E o mais interessante, lá no Peru nós temos dois vice-presidentes. O Martim Vizcarra foi um. Em outubro nós tivemos um problema político envolvendo o poder legislativo, legislativo, a Câmara e o poder executivo, inclusive com a nomeação, né, de um desses vices-presidentes, de um lugar do Vizcarra, que acabou renunciando pra que o país não emergisse, não ingressasse numa crise política sem precedentes. Por que que eu tô te dando essa explicação? Pra você entender que a crise política no Peru não é de agora. E mais do que isso, né, a base política do presidente atual, que não foi eleito, então ele fica envolto, ele não foi eleito diretamente, ele fez parte da chapa de PPK, foi sempre envolto em dúvidas e questionamentos e casos de corrupção aqui e acolá, beleza? Bom, importante mencionar que o caso que passa agora no Peru, e pra ficar mais claro, né, pra você entender, na última sexta-feira, foi aberto a abertura do processo de impeachment contra o atual presidente. E isso se deu pelo quê, pessoal? Isso se deu pelo fato de terem vazado os áudios, na verdade, desde maio, já começaram a surgir investigações nas mídias relacionados à tentativa do governo de atrapalhar investigações feitas pelo Ministério Público, pela Corregedoria, né, pela Contraloraria Geral da República Peruana, em relação ao envolvimento de pessoas próximas ao presidente, e mais do que isso, né, o pagamento de palestras, pagamento de benefícios que seriam ali não muito bem vistos, né, para um rapaz cujo nome artístico é Richard Swing. Por isso, esse caso, ele fica conhecido como o caso Swing. Se você quiser procurar mais aí na internet, você vai ver, falar sobre o caso Swing lá no Peru. E não é isso que você está pensando, por mais que a política peruana seja envoltas em muitas sacanagens. Ah! Bom, galera, pra ficar mais claro, o caso Swing está relacionado ao pagamento de nove contratos efetuados com a corroboração, com a legitimidade, com a assinatura, com a ciência do presidente peruano, em relação a este rapaz, que é um produtor musical, na verdade, o seu nome real, seu nome lá na sua certidão é Ricardo Cisneiros, mas o seu nome artístico, artístico, é Richard Swing. Esse rapaz, que nunca teve uma projeção nacional, ele acabou recebendo uma série de contratos, ou seja, pra fazer uma série de palestras e apresentações, junto ao governo peruano, para os funcionários do Estado. Bom, ao total, este rapaz recebeu cerca de 50 mil dólares, beleza? Que é aproximadamente aí 270 mil reais, ok? Bom, as investigações ali em maio ainda não tinham nenhuma prova contundente, até que, na última semana, o opositor ao governo, rapaz chamado Edgar Alarcon, então vazou esses três áudios, dizendo ele, né, o Edgar Alarcon, que recebeu de forma anônima esses áudios, então ele vazou esses áudios, mostrando que, sim, o presidente tinha conhecimento, e mais do que isso, que o presidente, inclusive, depois tentou usar mecanismos pra se distanciar da figura de Swing, beleza? Inclusive, acabou sobrando lá pra porta-voz, que está relacionada a essa questão da contratação de pessoal, que é a Karen Roca, que, inclusive, foi até a Câmara dizer que foi utilizada ali como a famosa bucha de canhão, beleza? Bom, queria abrir um parêntese aqui, né? Ah, o Edgar Alarcon não é lá a figura que se cheire, né? Ele é de um partido chamado União pelo Peru, cujo um dos grandes componentes é o Antero Mala, que é irmão de um presidente, de um ex-presidente peruano, e que é um rapaz ali que, inclusive, está preso, condenado a 19 anos por ter matado um jornalista peruano que estava investigando a sua vida e as suas práticas. O que é muito interessante nesse caso, né, é que a abertura do processo de impeachment teria que se dar ali com pelo menos 52 votos na Câmara dos Deputados pra que se fosse aberto. E não foi ali um processo tão homogêneo com relação à abertura, né? Nós tivemos 65 deputados votando a favor da abertura do impeachment, lembrando que se tivesse chegado ao número de 87 votos, imediatamente o vice-cara seria afastado do poder. Então, agora nós temos o início. O processo que resulta no afastamento do presidente, no caso peruano, é muito mais rápido do que no caso brasileiro, por isso é o X da atualidade, porque já no dia 18, ou seja, já na próxima sexta-feira, se esse vídeo estiver sendo postado na semana, né, a gente pode ter o afastamento do presidente. Ou seja, permitindo que o país mais uma vez passe por uma crise institucional. O próprio Vizcarra foi, até os meios de comunicação, dizer que a oposição estava se mobilizando para trazer instabilidade ao país e colocar a democracia em xeque. Bom, galera, eu só queria abrir um parênteses aqui, dizer que essa questão envolvendo o presidente, essa crise política no Peru, ela é agravada porque o país, vocês sabem muito bem, claro, acompanhando aqui o Projeto X, com certeza são sabedores disso, o Peru é um dos países mais atingidos, juntamente com o Brasil, na América do Sul, por conta da Covid, por conta do coronavírus, do novo coronavírus. Então, o país passa por uma crise econômica grave e uma das palestras do querido Swing se deu justamente no auge da pandemia, o que trouxe ainda uma maior comoção nacional. Inclusive, a alegação dada pelo Legislativo nessa disputa contínua aí com o Poder Executivo peruano é da incapacidade moral para que o Vizcarra se mantenha no poder e, portanto, ele deveria ser afastado imediatamente e a vaga presidencial deveria ser declarada a vacância presidencial, obviamente, então, convocando novas eleições. Na verdade, existe também aí um jogo político, porque caso o presidente atual, o Vizcarra, ele seja afastado, como não há outro vice-presidente que renunciou lá em outubro, quem assumiria seria o presidente da Câmara, o Manuel Merina, que é um cara da oposição. Então, não seria uma forma da oposição chegar ao poder. Nós temos eleições no Peru em julho do ano que vem, quando termina o mandato, teoricamente, de Vizcarra, lembrando que ele está terminando o mandato de PPK, e ele não pode ser candidatar à presidência, devido a essa ocupação que ele fez do cargo diferente do Brasil, que permite até um processo de reeleição, não é um processo, lá é um mandato único de cinco anos, é só acompanhar nos vídeos de Zé Bonner sobre o tema, o que nos leva a crer que o país, de fato, passe por mais esse momento de instabilidade. A história peruana recente, política, ela é marcada por essa forte instabilidade. Te lembra o quê, hein? Te lembra aonde, hein? Te lembra quem? É, exatamente, né? Os nossos amigos latino-americanos também passam de tempos em tempos por essas crises diplomáticas e por essas crises políticas. Bom, o que a gente pode antever aí, o que a gente pode prever, o que a gente pode fazer com o prognóstico do futuro peruano? Caso o Vizcarra seja realmente afastado do poder, é muito possível que o país passe aí por uma forte disputa entre oposição e a situação. O grande lance é que o Vizcarra, ele não tem base de governo porque ele não tem partido, né? O que é muito interessante. Por isso que esse jogo de poder no Peru, ele está tão intensificado. Porque o presidente não tem um respaldo tão grande na Câmara dos Deputados para fazer ali uma disputa mais equitativa, mais igual, para garantir ali o não segmento do processo de impeachment. Então, é possível que o Vizcarra não termine o mandato que se termina lá em meados de 2021, vai ser mais exato no dia 28 de julho de 2021? É possível. É possível que a oposição, que é vista como entreguista, que é vista aí como muitos, inclusive apontados aí como corruptos, aproveito para abrir mais um parênteses. Pessoal, tudo isso aí vocês podem pesquisar e procurar as semelhanças, procurar as similaridades, tá? Os vários vestibulares, principalmente do Sudeste, mas também no Nordeste, no Norte. Gosto muito de trabalhar essa comparação da política contemporânea no Brasil e na América Latina, é importante. Um dos argumentos do Vizcarra é que essa estabilidade que a oposição está criando justamente é para evitar que se avance as propostas para acabar com a imunidade parlamentar contra políticos que fazem uso do seu cargo público para evitar que investigações no âmbito da polícia sejam levadas adiante. O próprio Arlacon é um caso a respeito disso, né? Ele que vazou os áudios associando o presidente peruano ao swing, né? Associando a, então, a essa predominância, né? A essa vantagem dada ao cantor sem expressão peruana, também está ali buscando, de certa forma, fugir dos holofotes porque ele mesmo foi acusado pelo Ministério Público peruano de estar envolvido em enriquecimento ilícito enquanto esteve à frente da corrigedoria da República peruana entre os anos de 2016 e 2018, ok? Então, uma das propostas, inclusive, do governo peruano à frente do Vizcarra é justamente acabar com a imunidade parlamentar desses políticos peruanos que fazem uso das suas cadeiras enquanto representantes do povo para evitar que essas investigações avancem e, portanto, que eles realmente sejam punidos pelos crimes que possivelmente cometeram. Lá, como cá, a gente percebe que o uso da ferramenta da imunidade parlamentar, que é claro, né, pessoal? É importante. A imunidade parlamentar, na sua essência, na sua origem, ela é fundamental para a manutenção da democracia, beleza? Só que o uso político excuso e, principalmente, o uso individual particular que os políticos fazem da imunidade parlamentar é que deve ser questionada. Por isso que, em vários países, inclusive o Brasil, essa pauta de uma reforma política, tal como o Peru está propondo e que os oposicionistas que estão ali na esteira da Lava Jato peruana desejam evitar, é que a imunidade parlamentar caia, que esses caras sejam investigados e imediatamente presos. Está te lembrando alguém? Será que no Brasil existe alguma coisa parecida? Hum? Hein? Não sei. Vou deixar esse questionamento, né? Os seus alunos aí embaixo começam a me chamar de petista, comunista, né? Porque não se pode questionar. O questionamento é algo que está sendo caçado no Brasil contemporâneo. Mas nós estamos aqui sempre para isso. O projeto do X está aqui para isso. Não se esqueça, galera, a gente está aqui semanalmente trazendo muitas novidades. Tem X da atualidade, tem já o Política Vera com o Zeboni para você entender melhor o que é essa política peruana. Tem o querido Tiago Feitosa apresentando vários capítulos sobre os separatismos, tema-chave para cair em prova. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, de dar o comentário show, aquele comentário maneiro que a gente curte. e também não se esqueçam de ir lá na nossa página do Instagram, arroba Projeto X Edu, porque nós temos muitas coisas para postar lá, muitas coisas especialmente para o Instagram. Então nos acompanhem e continuem ligados, porque o Projeto X é aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho